Pré-candidatos vindos de cinco municípios da região participaram do encontro. Uma advogada do partido em Petrópolis discursou sobre vários assuntos pertinentes à formação dos candidatos. O PP em Petrópolis ofereceu gratuitamente um curso de formação política para todos os seus pré-candidatos. E o vereador Tiago Damasceno, que é líder do PP na Casa Legislativa, falou sobre a importância dessa preparação. E o vereador Tiago Damasceno, que é líder do PP. E o vereador Tiago Damasceno.